Vou lhe dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o branco se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo e não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida, amante e amiga Deste meu fim inteiro Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momento Quero ser momento de felicidade Se acaso a sorte vier nos separar Vão ficar as marcas do amor escovidas Morrerá por mim aonde estiver Correrei por ti o resto da vida Não quero, não devo e não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida, amante e amiga Deste meu fim inteiro Não quero, não devo e não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida, amante e amiga Deste meu fim inteiro Obrigado Obrigado Obrigado.